Hum, você como eu também é super fã da Turma do Chaves? Pois é, eu tô com muita saudade de vê-los na TV. E você? Pois é, então vamos lá, vamos relembrar atores da Turma do Chaves que já partiram e claro, algumas curiosidades que com certeza você não sabia. Mas curte, comenta, compartilha, bloco social cheio de saudade de Chavinho. Começando! Você gosta do seriado Chaves? Então vamos lá, relembrar e ficar com saudade. Sigam-me os bons. Isso, isso, isso. Hum, Ramon Valdés, Seu Madruga. Todos os personagens de Chaves são memoráveis, mas poucos atingiram o status de ícone como Seu Madruga, interpretado pelo talentoso ator e comediante Ramon Valdés. Madruga era um viúvo preguiçoso e desempregado que sempre se metia em mal-entendidos por culpa das crianças da vila. Ramon era um fumante muito ativo e em 1985 foi diagnosticado com um tumor maligno no estômago. No entanto, a pedido de familiares, a doença nunca foi tratada com o ator. Em 1988, após uma crise, Ramon ficou internado por dois meses até morrer de complicações devido ao câncer de estômago aos 64 anos. Morreu e não pagou os 13 meses de aluguel. Pode? 2. Angelines Fernandes, a adorável dona Clotilde, conhecida como a Bruxa dos 71. Uma das atrizes mais lembradas do elenco, Angelines Fernandes era super conhecida no México. De origem espanhola, antes de participar de Chaves, Angelines dividia seu tempo entre cinema e televisão, atuando em novelas de sucesso e contracenando com grandes nomes do cinema mexicano. Em sua época foi considerada uma das atrizes mais belas do país. Assim como Ramon Valdez, Seu Madruga, a atriz possuía o hábito de fumar, que culminou em um câncer de pulmão, motivo de sua morte em 1994, aos 69 anos. Como último desejo, Angelines foi enterrada ao lado do grande amigo Ramon Valdez. 3. Horácio Gomes Bolanhos Godines Horácio Gomes Bolanhos, irmão mais novo de Roberto, vivia o aluno Godines na escolinha do professor Girafales. Reconhecido pelo boné, Godines não era muito inteligente e sempre achava que era culpado de tudo. Apesar de não aparecer muito na vila, o personagem deixou sua marca na memória de quem assistia ao seriado. Além de participações em Gesperito e Chapolin, o ator trabalhava como produtor e roteirista de televisão, até que, em 1999 aos 69 anos, faleceu de infarto. 4. Raul Padila Mendoza era o carteiro Jaiminho. O carteiro Jaiminho é o personagem que ensinou a todos que assistiam ao programa a sempre que possível evitar a fadiga. Interpretado por Raul Chato Padila, o carteiro era desleixado com as correspondências e sempre que aparecia no restaurante da Dona Florinda era confusão, e, apesar de andar para cima e para baixo com uma bicicleta, não sabia pedalar. Um dos atores mais velhos do elenco, Padila faleceu aos 75 anos em fevereiro de 1994, pouco antes de Angelines Fernandes, devido a problemas relacionados a diabetes. Além de Chaves, Padila se destacou em outras criações de Bolanhos, como Gesperito e Chapolin. 5. Rubem Aguirre, Professor Girafales. Um dos mestres mais famosos da América Latina, Rubem Aguirre era o Professor Girafales. Muito lembrado por sua altura e os bordões de seu personagem, Rubem participava de todos os programas de Gesperito, e além de ensinar as crianças da vizinhança, era o par romântico de Dona Florinda. Antes de seguir carreira como ator, Rubem perseguia a paixão pela narração de rádio e também se formou em engenharia. Morreu em junho de 2016 aos 82 anos, depois de complicações devido a uma pneumonia. 6. Hector Bonilla. Ele fez aparições no seriado Chaves e assim ganhou fama no Brasil e em outros países, mas no México Bonilla já era um galã. Em um episódio do seriado Chaves em que arranca suspiros das personagens Dona Florinda, Florinda Mesa, a Chiquinha, Maria Antonieta de Las Nieves e Dona Clotilde, Angelina Fernandes. O galã faleceu em decorrência de um câncer no rim direito aos 83 anos em 2022. 7. Roberto Gomes Bolanhos, Chaves. Bolanhos, também conhecido como Gesperito, foi o artista multitalentoso que criou e protagonizou os programas Chaves, Chapolin Colorado e Gesperito, sendo um dos humoristas mais importantes e prestigiados da história. Além do sucesso na televisão, Bolanhos ainda estendeu seus esforços para o cinema, estrelando filmes como Eu Chanfri. Mesmo após o fim das séries, seus personagens continuaram a aparecer em quadros na TV até o ano de 1992, quando Bolanhos começou a se achar velho demais para interpretá-los. Em 1995 o programa de Gesperito chegou ao fim e por conta disso, o criador começou a trabalhar mais nos bastidores das produções. Ao longo dos anos, a saúde debilitada de Bolanhos sempre foi motivo de notícias e falsos rumores. Em companhia de sua esposa Florinda Mesa, Dona Florinda, o ator faleceu em 2014, aos 85 anos, devido a uma parada cardíaca. Briga judicial. Desde 2020 a família de Roberto Bolanhos e a Televisa disputam na Justiça a transmissão dos seriados Chaves e Chapolin, no México, no Brasil e em todo mundo. Mas por enquanto não existe previsão para a volta. E ai, gostou do vídeo? Vale lembrar que vários atores ainda estão vivos e o seriado Chaves vai continuar vivo em nossos corações por muito tempo. Deixe seu comentário. Bloco social.